Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na dotecaba, navegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hato e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua p... Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia cara porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer isso Eu sou beijão, essa jóia no meu corpo Te leva pra gastar ainda, tipo de gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Eu quero poder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade, sei que cê gosta É só uma noite, não se apaixona, sexo sem compromisso Filho do cordão machuca Olho de invejoso chega, pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou bobo gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso